Música 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 Meu amado Meu amado Pastor Bolsonaro, quantos anos o senhor está? Só para perguntar 90 e quanto? 39 Sério, sério, quantos anos? 66 66 é o que estava dando o dígdo da meninada lá na quadra Né? Quase o mesmo tempo, mas deixou dentro mais no chinelo Dá para se mexer mais, amém? Quem que vai ser aquele que puxa a pila? Vamos fazer, ó, o nosso general Música 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.